O gás natural poderá estar mais presente na vida dos catarinenses muito em breve com a expansão da rede de distribuição dessa energia. Mas de onde vem e como é usado esse tipo de combustível considerado renovável? A tecnologia que acompanha esse sistema e muito mais, você acompanha no Santa Inovação, aqui na TVA. São mais de 1.200 quilômetros de rede que as pessoas não veem. Dutos e conexões que abastecem 65 cidades catarinenses com gás natural, um combustível considerado limpo. O gás dá força à produção industrial, é combustível mais barato para abastecer veículos e vem sendo usado também em condomínios residenciais. Mas como funciona todo esse sistema? Quais tecnologias adota? É o assunto de hoje do programa Santa Inovação, aqui na TVA. E a gente recebe de maneira remota o Juarez Soares Lipe, gerente de relações institucionais da distribuidora SC Gás, que abastece Santa Catarina. Lipe, seja muito bem-vindo ao programa Santa Inovação. Nós é que agradecemos a oportunidade, minha saudação aos telespectadores. Recebemos também o Antônio Rogério Machado, gerente de tecnologia também da SC Gás. Antônio, muito bem-vindo. Opa, bem-vindo, obrigado, é um prazer estar aqui com todos. Vamos começar com o Lipe, então. Para tentar explicar para quem nos assiste de casa, para mim também, sobre o gás natural. O que é o gás natural? Da onde ele vem, principalmente aqui para Santa Catarina, né? E aonde ele está presente aqui no nosso dia a dia, Lipe? O gás natural, ele é uma mistura de gases com predominância do metano. O metano, ele é um gás de formação carbônica, ele é da cadeia carbônica, ele é o CH4. Um átomo de carbono, quatro átomos de hidrogênio. Ele pode estar presente nas jazidas de petróleo ou não. Por isso, nós chamamos de jazidas de gás associado, quando tem a presença de gás natural, ou jazidas apenas de gás natural, que é o caso da maioria das jazidas bolivianas, que só tem gás, não tem petróleo. Ele é um gás mais leve que o ar e ele é um gás que emite pouquíssimo particulado. Por isso, ele é considerado um gás ambientalmente correto, porque a sua queima é uma queima limpa. Ele pode estar em vários ramos de utilização. São cinco nichos comerciais da SCGAS. O industrial, o comercial, o residencial, o GNV, que é a utilização nos veículos, e também para a geração de energia elétrica. Portanto, o gás natural está na maioria dos negócios e na sociedade moderna. Antônio, o Lipe falou ali da questão de ser um gás limpo. E já até emendo a pergunta, porque a gente ouve muito falar, quando fala de energia, energia renovável. Qual é a diferença da energia limpa e da energia renovável? Elas são similares? Como é que a gente poderia explicar isso daí? Sim, Felipe, elas têm uma certa similaridade. Só ressaltando que o gás, apesar de ser um combustível, um energético, assim como nós chamamos, de origem fóssil, ele é o que menos polui dentro dos combustíveis não renováveis. Então, a nossa empresa também tem alguns projetos nesse sentido aí, na parte renovável, relacionados ao biometano, que é um gás natural renovável, vamos dizer assim. O biometano. O biometano, nós temos em Santa Catarina, pelas nossas particularidades econômicas, de atividades econômicas, um grande potencial na produção de biogás. O biogás é produzido naturalmente através da decomposição da matéria orgânica sem a presença de oxigênio. E ele é um gás inflamável, ele é usado há muito tempo, até na antiguidade. Tem exemplos de utilização do biogás, como energético, como combustível. E o biogás, após ser processado, ou seja, suas impurezas serem eliminadas, ele adquire umas características praticamente idênticas ao gás natural. Então, quando ele é purificado, ele passa a ser chamado de biometano. Então, nós temos também alguns projetos relacionados ao biometano, mas também ressaltamos que o gás natural, apesar de ter uma origem fóssil, ele é o menos poluente dentre eles. O biometano, inclusive a gente preparou uma matéria, a nossa repórter Lenesa Crass, que a gente, inclusive, vai chamar agora para acompanhar. Tem a questão da biomassa, tem outras formas aí da geração desse gás, que a gente vai acompanhar alguns cases agora aqui no programa Santa Inovação. Oi, Felipe. Alguns fatores, como a elevação no preço do combustível, a crescente demanda de energia e a poluição ambiental, vêm estimulando pesquisas para incentivar a produção de energias renováveis. Uma delas é o biogás, fonte de energia limpa, que usa resíduos orgânicos. Ele pode ser produzido por meio do lixo doméstico, industrial e dejetos de animais. A gente vai conhecer agora dois diferentes projetos do oeste catarinense, que utilizam o agronegócio e o saneamento como fontes de biogás. Aqui, o biogás é produzido a partir de resíduos da suinocultura. Depois de um processo de purificação, ele é utilizado no abastecimento veicular. O projeto piloto foi desenvolvido com tecnologia diferenciada, junto a FAPESC e Embrapa de Concórdia. A empresa de Chapecó já planeja a produção do biometano em escala industrial. Hoje já existem tecnologias tradicionais para fazer a produção de biogás, mas essa tecnologia tem como fim utilizar materiais mais sólidos. Então, a gente consegue agregar cinco vezes mais sólidos do que as tecnologias convencionais de produção de biogás, onde a gente consegue agregar resíduos da cadeia da suinocultura. Então, gordura, restos de comida, algum animal que não vai ser abatido, a gente consegue agregar para produzir mais biogás. E esse biogás, a gente tem um projeto piloto dentro da Embrapa, onde a gente movimenta dois carros na Embrapa, que tem um kit de combustível, substitui o combustível fóssil por esse combustível através do biogás. Já a unidade da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Industriais de Chapecó foi adaptada para a produção e consumo de biogás a partir dos resíduos urbanos do município e região e também das indústrias. O local faz o processamento de 500 toneladas por dia de resíduos, com tempo de retenção e processamento médio de 30 dias para a formação do gás, que é direcionado para diferentes usos. Estamos aí agora produzindo biometano para a nossa própria frota, possuímos também geração de energia própria, com o sistema GD, que é venda de energia também na rede, e também temos o processo térmico de resíduos, em que o gás é utilizado para a substituição de biomassa de nossas caldeiras. Um processo muito bacana, se mostrou bastante viável, principalmente na questão ambiental, porque hoje nossos caminhões, além de fazer uma economia significativa no diesel, que é um combustível bem caro, também temos uma grande redução em até 80% da redução de emissões atmosféricas. E também a energia nossa, que é um custo sempre significativo para todas as empresas, a nossa não era diferente, também hoje estamos sendo autossuficiente em energia a partir dos resíduos. A produção local diária é de 20 mil metros cúbicos de biogás e 2.500 metros cúbicos de biometano, além da geração de energia de 0,5 megawatts hora. Bacana a gente saber que tem outras formas aí da produção do gás, e que aqui em Santa Catarina a gente tem exemplos como esse que a gente acabou de acompanhar agora. Alip, você falou lá na sua primeira resposta a respeito do gás natural boliviano, que a gente tem essa importação também. Ele chega por meio de dutos, como é que é feita essa importação desse gás para a utilização aqui no estado? Sim, o gás boliviano, que hoje ainda é a nossa maior fonte de fornecimento, é a Bolívia, ele chega através do gasoduto Bolívia-Brasil, que é um gasoduto de mais de 3.100 quilômetros de extensão, passando por cinco estados brasileiros, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ele traz esse gás, que é um gás não associado, que vem das jazidas bolivianas, mas que recebe, em pontos de entroncamento, outros gases brasileiros, para complementar essa viagem, vamos dizer assim. Porque à medida que ele vai passando por esses lugares, ele vai sendo consumido, cai a pressão, vão sendo reinjetados outros tipos de gases, da Bacia de Santos, da Bacia de Campos. Existe em Guararema uma intersecção, existe em Campinas outra intersecção com o gasoduto Bolívia-Brasil, e hoje acaba que a gente quase que não sabe o gás que está chegando até Santa Catarina. Mas em princípio seria isso, o gás boliviano vem pelo gasoduto Bolívia-Brasil e aqui é consumido. Aqui em Santa Catarina, Antônio, são nove estações, é isso? Exatamente, Felipe. São nove estações de recebimento. As estações, literalmente, elas recebem um gás que vem através do gasoduto de transporte, e assim ele é direcionado às nossas redes de distribuição. O Felipe falou ali da questão de, no meio do caminho, vai incorporando uma carga maior de gás para que chegue aqui o que foi acordado na compra, e essa mistura de gás interfere em questão de performance? Porque eu faço uma comparação com o combustível, com a gasolina. Tem a gasolina aditivada, a gasolina comum? O gás do Brasil é o mesmo gás da Bolívia em termos de performance? Como o Felipe havia falado, em sua maior parte sim, mas como todos os gases recebem uma... Eles obedecem a uma resolução da ANP, isso é praticamente imperceptível no final da sua utilização. Entendi. Felipe, essas nove estações, como é que é feita a distribuição de forma regional aqui no estado? Como é que a SCGAS trabalha para a distribuição para o oeste, para o Vale do Itajaí, para o litoral? Todos esses dutos atendem 100% do território estadual? Não. A nossa intenção é essa, é a interiorização e é a cobertura de 100% do estado de Santa Catarina. Mas hoje ainda não. Existe uma concentração na faixa litorânea que se deve a uma histórica ocupação do Brasil, que em sua maioria tem densidade demográfica, se faz na região litorânea. Então, o gasoduto Bolívia Brasil também vem margeando o litoral de Santa Catarina. E a partir do gasoduto Bolívia Brasil são nove pontos de entrega, que são também chamados de seat gates. E através desse ponto de entrega, nós recebemos, para nós é um ponto de recebimento, sob a nossa ótica, e nós recebemos o gas e processamos o gas através de rebaixamento de pressão e medição, até que atinja uma pressão adequada para a distribuição. E dali saem nossas redes de distribuição que vão levar até o cliente final. Então, o nosso papel enquanto distribuidor é receber esse gas dos transportadores ou no futuro de outros modais que vão existir e levar até o cliente final. Esse é o nosso papel. Hoje nós cobrimos boa parte da região litorânea e estamos interiorizando. Nós temos o projeto Serra, que até completou agora, há pouco, dez anos. E nós temos um plano audacioso de investimento. Nos próximos anos, até 2025, haverá investimento de 400 milhões da companhia, visando a essa interiorização. Além de visar essa interiorização, esse investimento, Lipe, até 2025, contempla mais o quê? Basicamente, modernização do sistema. Há pouco, nós implementamos a transmissão de dados via remota. Então, a gente consegue operar algumas válvulas e também acessar dados de consumo de clientes à distância, o que facilita bastante o nosso trabalho e aumenta a segurança operacional. E, Antônio, quanto que a gente importa de fora desse gás utilizado aqui no Estado? Quanto que é aqui de território nacional? Olha, Felipe, nós importamos aproximadamente 27 milhões de metros cúbicos por dia, certo? Entre gás proveniente da Bolívia e GNL, que é o gás natural e o que é feito de outras partes do mundo. Com uma produção nacional, nós produzimos aproximadamente 120 mil metros cúbicos por dia. Então, a maioria do nosso gás que nós utilizamos no país é produzido no nosso território. Perfeito. A gente vai fazer uma breve pausa no programa Santa Inovação, mas a gente volta no segundo bloco. Como promessa, a gente vai tratar as outras formas de produção de gás, a questão do biogás também, e aonde é utilizado esse gás, principalmente aqui dentro do território catarinense. Então, não saia daí, a gente volta já aqui pela TVA. Voltamos com o programa Santa Inovação, hoje abordando o gás natural aqui em Santa Catarina. E, conforme a gente falou no bloco anterior, a gente vai abordar agora, nesse início, aonde que é utilizado, principalmente aqui no estado, esse gás. A gente sabe que tem nas indústrias e também na forma residencial. Mas, principalmente na indústria, Felipe, qual que é a utilização, qual que é o percentual? Os clientes industriais, ou o nicho industrial, é a maioria, concentra a maioria do gás distribuído. Mas são cinco nichos comerciais, industrial, residencial, GNV, que é o gás utilizado nos automóveis, também para a geração de energia elétrica. Então, o gás, ele tem, vamos dizer assim, ocupa um espaço muito grande de vários derivados do petróleo. Tanto o GLP, quanto o óleo combustível, gasolina, ele tem uma diversidade muito grande de utilização dentro do parque industrial e também da sociedade moderna. Ok. Antônio, como é que a gente poderia explicar a questão dessa nova tecnologia que a SCGAS adotou, que é chamada telemetria, na questão aí do controle do gás que chega, né? Então, nos nossos pontos de recebimento do gás, Felipe, existem dados de telemetria que informam dados fisico-químicos do gás, vamos dizer, os principais dados do gás, né? Então, que são questão de vazão, temperatura, pressão, a parte de odoração também, né? É importante lembrar ao público que o gás natural, em sua forma bruta, pura, vamos dizer assim, ele não tem odor, né? Ele não tem odor nenhum. Na verdade, a indústria do gás, a cadeia do gás natural, injeta substâncias que se permitam ser identificadas em caso de vazamento. Então, por isso que o gás tem esse cheiro característico, né? Então, nesses pontos de recebimento também é feita a parte de odoração. É uma questão de segurança mesmo, né? Exato. Para identificar, porque sem odor aí fica complicado de identificar, né? Perfeito. Com relação, a gente falou das indústrias, né? A gente tem um case, um exemplo, aqui em Palhoça, na grande Florianópolis, né? Que abastece um condomínio Pedra Branca, que é referência em todo o estado, inclusive nacionalmente. O que foi implantado ali no residencial Pedra Branca, Felipe? No Pedra Branca, é um sistema condominial, né? Os prédios centrais do residencial Pedra Branca, eles têm grandes fontes de geração térmica. São caldeiras que aquecem a água e trazem um conforto térmico muito grande para os moradores, porque a qualquer tempo você abre a torneira quente e a água imediatamente sai quente. Então, são geradoras de água quente, né? É errado falar caldeiras, mas são geradoras de água quente, que estão aquecendo ali o tempo inteiro a água. Mas, além disso, tem um comércio em volta também que foi integrado ao sistema. Então, nós temos ali padarias, temos também as piscinas do Parque Olímpico ali, da universidade que ali se instalou. Então, a gente procurou fazer uma modulação dentro do nosso nicho comercial e residencial, promovendo essa oferta de gasto para toda a coletividade ali daquele bairro. Perfeito. Antônio, como a gente falou no bloco anterior, daquele investimento até 2025, existem algumas metas da companhia, né? E a questão da interiorização, que o LIPE já abordou também anteriormente, né? Tem uma previsão aí de quantas cidades nesse plano até 2025? Mais de 10 cidades? Menos de 10 cidades? Quais são as regiões que serão contempladas primeiramente? Olha, no nosso plano aí de investimento nos próximos 5 anos, contempla aí 457 milhões de reais. Então, com destaque aí com a compilação nas partes urbanas, né? Ampliando também o atendimento dos segmentos comerciais e industriais. Tem o projeto Serra Catarinense também, então já está contemplado também os investimentos no projeto Serra Catarinense. E o ano passado ele entrou em operação numa rede isolada, né? Então, esse projeto não tem interligação com a nossa rede, em princípio, mas a ideia é que até 2025 nós consigamos interligar o ramal de lajes ao restante da rede. E tem também o projeto no plano alto norte do estado, que também seria uma parte de redes isoladas. Vamos voltar aí. Fica à vontade. Desculpe. Só complementando, até 2025 nós teremos um aumento de 40% das redes de distribuição de gás e 120%, ou seja, dobrar, mais que dobrar o número de clientes, que hoje está em 17 mil clientes aproximadamente. Uma ótima notícia aí, né? Para a economia catarinense. Antônio, vamos voltar naquele assunto lá do primeiro bloco que a gente deixou em stand-by, na questão das outras formas de gás, do biogás, para a gente explicar para as pessoas que nos assistem aqui pela TVA quais são todas as formas e qual a diferenciação de cada uma. Então, o gás natural, como eu havia falado, ele é um combustível de origem fóssil, não renovável. Por outro lado, nós temos já desenvolvido alguns projetos, alguns anos com relação a projetos relacionados ao biometano. E o biometano seria o biogás purificado, né? Então, em 2008, nós tivemos uma contratação de um projeto com a UFSC para levantar o potencial de biometano no estado de Santa Catarina. Então, na época, foram mapeadas quatro fontes de emissão de metano, né? Metano, voltando, é o gás presente no biogás, que é o responsável pelo conteúdo energético do gás, vamos dizer assim, né? Então, essas fontes seriam aterros sanitários, dejetos suínos, resíduos sólidos urbanos e efluentes industriais. Então, na época, foi levantado um potencial em torno de 3 milhões de metros cúbicos por dia de biometano, né? Só para fazer um comparativo, hoje, nossa companhia distribui cerca de 2 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural, então, na época, era uma vez e meia, né? O nosso volume distribuído diariamente. Lembrando que isso seria um potencial, sabe, Filipe? Então, aproveitando toda a geração de biometano no estado. Hoje, existiu um volume atualizado de uns 4 milhões de metros cúbicos por dia de biometano. Então, nós vemos como a... Então, gente, nós já estudamos alguns projetos com relação ao aproveitamento de biometano. Inclusive, isso aí não poderia... Poderia também ser como um grande diferencial, ou uma possibilidade, melhor dizendo, de interiorização de rede, né? Então, nós estamos sempre, sim, dispostos a analisar e não evitamos esforços para poder estudar alternativas, além do suprimento convencional do gás natural, alternativas de um suprimento de um gás renovável, como o biometano. Filipe, em termos de consumo, se a gente comparar com outros estados da federação, Santa Catarina, hoje, se fosse colocar num ranking ali de consumo do gás natural, ela estaria mais ou menos em que posição? Entre os 10 primeiros, com certeza. Aliás, Santa Catarina ocupa uma posição privilegiada. A história do gás natural no Brasil, ela é interessante, porque tem duas regiões onde o gás tem mais de 100 anos. O gás, ele é histórico em São Paulo e Rio de Janeiro. Mas, no resto do país, todas as companhias de gás estão próximas da cidade, né? De 25 a 30 anos, vamos dizer assim. E Santa Catarina é a segunda no número de municípios atendidos e a terceira no número de rede, né? Porque nós temos hoje mais de 1.200 quilômetros de rede implantada. Então, isso é uma condição que nos leva a ter muito orgulho do trabalho que a gente faz, porque, em termos de Brasil, Santa Catarina está muito bem ranqueada. Perfeito. Em 2020, se eu não me engano, teve uma frente parlamentar aqui da Assembleia Legislativa que trabalhou na questão do GNL, que seria o gás em forma líquida, para reduzir a questão de volume, questão de custos com logística, transporte. Antônio, em que ponto que está essa questão do GNL, do gás liquefeito, gás natural liquefeito? Felipe, nós temos uma chamada incremental de 150 mil metros cúbicos por dia de gás. Então, para a região sul, isso já seria previsto o modal numa forma de GNL, que é o gás natural liquefeito. Então, ele já é uma realidade para a nossa empresa, né? Uma coisa distante, uma coisa assim de tecnologia a longo prazo. Então, a prova é essa, né? Que nós estamos com uma chamada em aberto aí, com esse volume incremental. E a gente vê também como uma oportunidade de levar o gás natural em locais distantes da rede. Então, há locais que os investimentos... Você vê transporte de caminhão daí, né? Isso, exatamente. Por carretas, é. O gás na forma líquida. O gás na forma líquida, ele ocupa... Ele equivale a 600 vezes o volume de gás natural, na forma gasosa. Então, o conteúdo energético dele é muito denso, vamos dizer assim, né? Mas ele não seria utilizado na ponta como líquido. Ele teria que ser retransformado. Perfeitamente. Ele tem que ser vaporizado para voltar às condições gasosas e ser distribuído como um gás natural, né? Então, a gente vê como uma oportunidade de levar o gás para regiões distantes da rede, porque as obras de gás natural são obras que exigem grandes investimentos, né? E precisa ter também um consumo na ponta que justifique isso, né? Então, às vezes, a rede, num certo momento da companhia, a construção de uma rede, em certo momento da companhia, para uma certa região, se mostra inviável. O GNL seria uma boa alternativa para oferecer o gás natural nessas localidades. Perfeito. Antes das considerações finais, a gente não poderia deixar de falar também, Lipe, na questão do gás natural veicular, né? Porque é o mais popular, né? Que todo mundo que nos assiste aqui, pelo menos alguma vez, já ouviu falar ou utilizou no veículo, né? Em termos de consumo do veículo, é o mesmo gás que é utilizado na indústria? É um combustível mais limpo? Sobre o gás veicular que a gente poderia abordar, Lipe? O gás natural veicular, ele vem como uma solução para muitos frotistas e muitas pessoas que utilizam os veículos para trabalhar. É o caso de Uber, por exemplo. Eu já ouvi esse depoimento de vários motoristas de Uber que, se não fosse pelo gás natural, ele não teria condições de estar trabalhando ali. Então, isso causa para nós uma grande recompensa, né? A economia hoje pode estar variando entre 50% e 80%, de acordo com as características do veículo. Então, ela traz uma economia muito grande. Hoje, 1,5% da frota de Santa Catarina já opera com o gás natural veicular. Então, isso traz também, ambientalmente falando, um ganho muito grande, porque a emissão de particulada é muito baixa. Não se compara a outros tipos de combustíveis fósseis. É um combustível que, realmente, ele quase que não polui. A queima é perfeita. Quase que não emite particulado. Perfeito. Vamos para as considerações finais, então. A gente está encerrando o programa de Santa Inovação. Antônio, 30 segundos aí para alguma coisa que você não falou, importante sobre o gás natural, para a gente encerrar o nosso programa. Eu acho que a gente abordou as principais características, então, reforçando que é um combustível que emite baixíssimos níveis de particulados, é um combustível dentro dos fósseis que menos polui no meio ambiente. Nossa empresa também tem investido em projetos para a utilização de uma energia renovável como o biometano, que é o biogás purificado. Inclusive, a nossa chamada pública, a CP22, que está aberta agora, prevê a condição de recebimento de biometano como uma forma de suprimento. Então, o nosso investimento é, nos próximos cinco anos, é considerado a maior da história com relação à parte financeira. e estamos aí levando, sempre desenvolvendo oportunidades e alternativas para levar o desenvolvimento para o nosso Estado. Perfeito. Lipe, 30 segundos que a gente está com o tempo estourando aqui já. Eu enfatizo a origem e a representatividade da SCGAS. Ela é uma empresa de todos os catarinenses. Ela é uma empresa pública, embora de capital misto, ela tem a participação de entidades privadas, mas ela é uma empresa de todos os nossos catarinenses. E ela leva oportunidades. Mais do que vender energia, onde vai o gás, a gente cria condições de aumento de riqueza para a região. Então, isso é muito importante para nós. Esse cunho social que é um norteador do nosso negócio. Perfeito. Agradecer mais uma vez o Arei Soares Lipe, Antônio Rogério Machado. E hoje o programa Santa Inovação abordou o gás. Mais Natural em Santa Catarina. Até o próximo programa.